Paraná Enquanto isso, anoitece certas regiões E se pudesse ter a velocidade para ver tudo A madrugada perto da noite escurecendo ao lado do entardecer A tarde inteira logo após o almoço O meio-dia acontecendo em pleno sol Seguindo da manhã que cortou desde muito cedo e quis E foi surgindo Paraná Paraná Enquanto isso, anoitece certas regiões E se pudessemos ter a velocidade para ver tudo A madrugada perto da noite escurecendo ao lado do entardecer A tarde inteira logo após o almoço O meio-dia acontecendo em pleno sol Seguindo da manhã que cortou desde muito cedo e quis Saberamos que Saberamos que No alvorecer Que foi surgindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado pessoal, valeu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto